Olá meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz pra casa Toda noite eu fui me agir na casa, então eu tô comprando tudo novo E eu vou mostrar pra vocês, vou compartilhar um pouquinho do que eu comprei, tá? Então vamos lá Primeira coisa que eu comprei Foi essa almofada aqui, tá? Ela é linda, ela é bem fofinha Ela tem um zíper Ó, tem um zíper É muito boa pra lavar, né? Pra tirar E eu comprei na Seller E ela tá na promoção, tá valendo R$14,90 E eu peguei essa daqui também, ó Que linda Linda, linda, de flor E essa daqui de listrinha Elas vão ficar juntas aqui, tá? Eu comprei também Aí eu fui na lojinha Sabe essas lojinhas de xing-ling De chinês? Então, aí lá eu comprei esse vasinho Lindo Nossa, eu paguei super barato nele Eu paguei R$5,00 E eu gostei muito dele, ele é azulzinho, tá? E também pra pôr pro vasinho Eu comprei essas florzinhas, ó Bem lindas Tá? Rosa, né? Claro Aí eu vou colocar elas assim E vai ficar lindo, uma gracinha De chinês, de japonês E lá eu comprei Cabides Olha que lindo o cabide É rosinha, tá? E eu paguei R$1,00 E ele vem em dois Deixa eu abrir aqui Ele vem em dois Então, tipo, sai R$0,50 cada um E eu comprei vários Cabides Mas eu preciso comprar mais, tá? Confesso com vocês Peguei só um pouco mesmo Ó Comprei vários rosas Aí na minha parte Do meu guarda-roupa Eu quero fazer rosa E na parte do meu amor Eu quero fazer, tipo É verde água Acho que é verde água Eu vou pegar tão grande Porque ele é de bonito Vou pegar Vou pegar Eu também fui na lojinha De... Ai É a lojinha Essa lojinha de 1999 E lá eu achei esse espelhinho Lindo Tá? Pra você fazer maquiagem Só que eu pensei Que ele era, tipo Virar, ficava maior Mas eu acho que ele é comum Não sei Se tiver é muito pouco Então, é, ó Ele vem assim Eu vou montar ele rapidinho Pra vocês verem Então, ele vem assim Tá, meninas? E... Eu vou encaixar Aqui E aqui Ele é uma gracinha Olha que lindo, meninas Rosinha Vai ficar lindo, né? E lá no seller, meninas Eu comprei Toalhas Que eu tava precisando muito Então eu comprei essa toalha aqui Ela é muito linda Não sei se vocês vão ver na câmera Mas ela é toda fofinha Gostosa E eu paguei nela 20 reais Mais 22 Na grande De banho Eu comprei duas Essa e essa E eu comprei de rosto Eu comprei essa toalhinha Olha que linda Essa daqui eu acho que eu paguei 7,90 Se não me engano Eu só paguei 15 reais E 90 Olha que linda, meninas Olha o detalhe Que lindo Eu amei também E comprei Essa que é igual A toalha de banho E essa aqui eu paguei 15,90 Tá? É isso aí, meninas As outras comprinhas são essas Conforme eu vou comprando Eu vou mostrando pra vocês Tá? E é isso aí Um mega beijo Até a próxima E tchau! Tchau!